E aí Nós fizemos o lançamento oficial do programa Detran nas escolas, cidadania para o trânsito. Trouxemos para alunos do ensino médio a noção de cidadania. O curso consiste em 45 horas aulas para o segundo ano, mais 45 horas aulas ao terceiro ano do ensino médio. É para formar cidadãos motoristas, que só assim nós podemos, investindo na juventude, fazer com que nós tenhamos um trânsito mais consciente e que proteja mais as vidas.